Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Pessoal, hoje eu vou trazer informações para vocês sobre a Injective. Já pode subir bastante, mas antes, quero mostrar algo para vocês, pessoal. Essa coisa que eu trouxe no curso do Inverse DeFi, os membros batemos 100% de lucro, pessoal. Menos de 30 dias, 100% de lucro, subi todas as aulas, expliquei como faz. Rendimento de 3 dólares dia, que 1,59 está dando para fazer por dia, ou seja, R$15,00 por dia, uma renda passiva somente com R$192,00. Vou deixar o link para vocês do curso do Inverse DeFi para vocês tomarem posição e entenderem como é. Lembrando que nós temos também, se tornando bem, um exploradores de pulso, eu explico para vocês. Vamos entender aqui com a Injective, onde ela pode chegar, pessoal. E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso do Inverse DeFi. Sei que no mundo das finanças descentralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por 7 dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo 3 modelos das pool, você tem tudo sobre pool, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneie o QR Code e vem para a nossa família, hein? Tamo junto, espera no curso Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. A Inject pode subir 90% com a aprovação da nova proposta. Injective foi um dos tokens que subiu bastante nos últimos ciclos, nas últimas semanas, e depois deu uma quietada e teve uma correção. Caso que o som traz informações para a gente, para explicar esta movimentação de Ektamora, na lista de criptomoedas, está otimista em relação ao potencial de valorização do token Injective, denominado token Indy, após sua proposta, para poder reduzir sua inflação. Moura prevê uma alta significativa no preço da Indy, impulsionada pela expectativa de tornar o token mais escasso e valioso. Isso é bom, pessoal. A gente tem que analisar essa proposta, que toda vez que traz propostas onde tentam tornar o token escasso, reduzir seu supply, isso impacta diretamente no preço. De acordo com o analista, com a proposta aprovada, e caso o Bitcoin permaneça nos níveis atuais de suporte e resistência, a tendência é que a Indy registre uma alta que pode chegar a 90% do seu preço atual. A Indy Active está caminhando para se tornar um ativo mais deflacionário, o que poderia contribuir para atrair investidores em busca de criptoativos com perspectivas de longo prazo, comentou a Moura. A proposta em questão, pessoal, busca então reduzir a taxa de inflação do token Indy, tornando-o deflacionário. Isso envolve a implementação de medidas para diminuir a emissão de tokens na rede. Até o momento, a proposta recebeu um amplo apoio da comunidade, com 99% dos stakes e validadores, prestando seu voto favorável. A análise da Indy Active é importante a gente entender que, para Moura, essa mudança e também o modo que eu entendo de política de emissão de tokens pode ter um impacto significativo no valor do token Indy, já que, no primeiro momento, muitas pessoas vão precificar esta redução do supply deflacionário ao longo do tempo, tende a valorizar. Ao tornar o token mais escasso, estamos, essencialmente, aumentando sua demanda relativa, o que pode levar a uma valorização expressiva no longo prazo. Lembrando que, quando ele está inflacionário, ele fica diluindo o valor dele. Quando ele começa a ficar escasso, ao invés de diluir para negativo, ele começa a aumentar o seu capital, porque ele vai reduzindo os tokens e o market cap vai ficando mais comprimido, forçando o preço a subir. A Indy Active é uma blockchain taberdrop, muitas pessoas utilizou, de camada que pode ser hospedada em várias aplicações de finanças descentralizadas. Pessoal, peço a você por ajudar a gente, estamos com uma caminhada rumo ao Natal, estamos no meio do ano ainda, nem no meio do ano chegamos, mas o objetivo é chegar lá com 10 mil inscritos. Então, cada um de vocês que se inscrever vai ajudar bastante nesta nossa proposta de bater 10 mil inscritos. Sua proposta aqui de redução da inflação é um movimento estratégico para atrair mais investidores. Além disso, ela visa oferecer sua posição de mercado de Crypto On Ezra, ou seja, ela fortalece essa posição desse novo modelo de tokenômica. A proposta já refletiu no preço do token, a gente vai olhar ele, tenham calma. Afinal, a Indy está em alta registrando um aumento de mais de 2% nas últimas 24 horas e acumulando 15% de alta nos últimos 7 dias. Atualmente, desde sua mínima histórica em R$0,65, pessoal, isso aqui foi uma loucura eu vi esse token em R$1,00, R$2,00 e não prestei atenção. Então, registrado em 3 de novembro de 2020, o preço do token já subiu 4.209%, mas ainda não superou sua máxima histórica de US$52,00. O que indica que ainda há possibilidades de pelo menos 46% de alta para ele poder estar renovando suas máximas. Vamos abrir ele aqui. Pessoal, estamos aqui no token da Indy e ele já me traz uns pontos bem importantes. Então, ele já chegou numa mínima de R$1,00, R$0,65, esse valor aqui baixo. Olha o que ele vem fazendo. Teve o rompimento, chegou a bater aqui R$52,00, teve uma retração caindo para R$18,00 e já está R$28,00. Isso aqui é um ponto importante, por quê? Ele pegou essa região aqui que eu tinha marcado, olha para vocês verem. Essa região aqui de topo e essa região de Bullmark Sport Band vem se mostrando um ponto importante para ele poder dar uma entrada de compra. Vamos ver no semanal, olha o semanal. Fez um pivôzinho de alto aqui, explodiu, buscou e retraiu. Aqui nós temos uma retração de fibro, tá? Então, aqui eu sei que entre R$21,00 e R$18,00 é ponto de compra. Para estar abaixo do Bullmark Sport Band no semanal, você tem duas opções. Ou espera ele passar para cima do Bullmark Sport Band, porque ele vai ter uma pressão de venda na parte para ele poder cair. O RCI já está bem sobrevendido, tá bom? Já faz um longo tempo, desde 12 de fevereiro, no semanal está sobrevendido e nós já estamos aqui em abril, pessoal. Isso aqui, a hora que ele começar a subir novamente, vai dar porrada para cima. Linha azul começou a passar por cima da linha laranja, mostrando para a gente que isso aqui realmente, para mim, foi um fundo verdadeiro. Buscou 0,5, 0,61 e 0,5 de fibro. Uma retração interessante. Vamos descer no diário para entender como que ele está. O diário, o que acontece? Uma linha de tendência de baixa vem se formando no token end, que é essa linha aqui. Ele precisa romper essa linha de tendência de baixa e subir. No momento, pessoal, se a gente tirar essa linha, o que está forçando o preço para cair? O boom market support band, que está forçando ele cair, ele pode voltar a retestar esses 21 dólares, sendo o melhor ponto de compra. Caso ele faça o movimento de romper, a média desce aqui, o boom market support band vai descer aqui, não vai até ali embaixo, tá? Mas você vai esperar ele subir, retestar o boom market support band e começar a fazer topos e altos para voltar para a tendência de alta. Com essa aprovação dessa nova proposta de redução, podemos ver o preço ganhando o valor do token end. Vamos deixar ele no radar aqui, que eu vou estar fazendo análise para vocês e trazendo informação. Sabe aquele combinado de a gente bater 10 mil inscritos? Conto com você. Não saia do vídeo sem se inscrever, pessoal. É muito importante e ajuda o canal a ficar mais longe, beleza? Galera, estamos juntos. Nos vemos mais tarde com o vídeo no canal. Tchau.